Tô filmando aqui, a partir de agora eu tô filmando. Se a senhora quiser... Aqui, ó. Essa cadeira eu ganhei, viu? Ó! É solta, ó. Eu boto a bunda aqui, essa já tá quebrada. Essa é o... Esse é o local de trabalho de Dona Marina. Ela é costureira, ela trabalha fazendo... Facção, é. Facção de roupa, pra não pensar que é facção de droga. Não tem dor, não tem. Vou explicar, né? Dona Marina trabalha aqui, ó, fazendo... Olha o serviço dela. Dona Marina falou uma coisa legal ali, que eu achei... Quem é o marido da senhora atualmente? Minhas máquinas. O marido dela é as máquinas, o principal companheiro. E tudo com prato fiado, viu? Aqui foi minha patroa que me vendeu, aqui foi minha outra patroa que me vendeu. E onde a senhora tinha sustento, né? É, onde eu tiro o meu sustento. Agora, Dona Marina, a senhora tava falando aqui pra gente, pra mim, e pra André Alzeida, que a senhora teve dificuldades em pagar a cesta básica de hoje, não foi? Foi, porque eu paguei caixão pra meu neto. Caixão não. Paguei o levantamento, paguei a cobrança de não sei o que, de não sei o que, de taxa de botar. Porque eu não entendi nada. Eu tava doido, eu não entendi nada. Quem é o neto da senhora? Nathanael de Jesus Costa. Como ele morreu? Morreu assassinado pela polícia, que não perguntou se ele era bandido, foi atirando depois, depois que mataram foi que perguntou. É tanto que meu neto tava no ML, sem documentação, ele ia, se eu não tivesse procurado, quando eu vi o sobrinho do tiroteio, ele tinha que ser enterrado como indigente. Porque ele tava sozinho numa maca, como é que um jovem tá morto, e a polícia leva pro hospital. Porque quando eu cheguei no hospital, ele já não tava mais no hospital. Ele tava morto, já todo quebrado. Pescoço quebrado, braço quebrado. Onde estivesse? A senhora... Tinha tanto buraco, eu não sei nem onde começar o buraco. A senhora chegou a ver o corpo do seu neto? Claro que vi, já morto. Ele tinha 17, ia fazer... Ia fazer 17 anos. Certo. Antes da gente continuar a falar de Nathanael, me mostra sua casa, dona Marinho, por favor. Aqui, ó. Uma casa simples, né, dona Marinho? Ó, você já viu quem é roubador de banco, morar no... Ó, isso aqui que me deu foi a dona da casa que eu moro. Pra eu não botar minha roupa no chão. Ó, isso aqui, você sabe o que é isso aqui? É roupa usada que minha neta ganha. Bota aqui, ó. Porque não tem onde botar, porque cai tudo. Essa casa é da senhora? Não, é de aluguel, é de aluguel. Quanto é o aluguel, dona Marinho? 350. Aqui, ó. Você já viu quem é traficante ou mãe de traficante. Porque traficante, mesmo ele morando na pobreza lá fora, ele, pelo menos, ajuda os parentes, não é? Porque eu vejo todo mundo ajuda os meus pais. Se ele fosse roubador de banco, cadê a dinamite que eu não vi? Você já viu alguém dormir num colchão desse, pai? É onde a senhora dorme? Isso aqui foi a enchente que teve aqui. O que se salvou de mim foi esse colchão. É aqui onde eu dormia com meus três netos. Ele dormia num pequeno lá dentro e eu dormia aqui com os três, com os dois pequenos. Dona Marinho, hoje... Esse computador aqui eu comprei, é no G Barbosa. Paguei de 15 vezes. A nota tá aí, se você quiser ver. só tendo que marcar um dia pra poder pegar, porque eu não sei onde eu guardei, porque eu já tô do dia. Você já viu alguém que tá aqui, ó? Isso aqui foi comprado, ó, de três prestações. Tá quebrada, porque eu tive que... Minha patroa teve que me financiar a outra. Você pode chamar, perguntar. Minha patroa me deu aquela... Me deu não, me vendeu pra eu pagar de prestação em prestação. Você já viu. Até esse cachorro que eu tenho aqui foi minha patroa que me deu. Dona Marina, e Natanael, que faleceu, que morreu nessas condições, acusado de arrombar... Não, disseram, eu vi na reportagem que eles iam assaltar o caixa eletrônico. Uma pessoa que vai assaltar o caixa eletrônico é porque já tem sabedoria o suficiente, não é? Porque se só tinha menino de 17 pra baixo, de 21, de 18... Pelo que me constrou aqui, o único menino que foi constado na polícia aí, foi dois, acho que foi um, foi dois, que brigou no carnaval do ano passado. Como é que essas crianças iam ter inteligência? Seja você desceu, ou você viu lá embaixo. Tem lugar de passar carro ali? Porque tinha tanto carro furado ali embaixo. Eu vi, passou o carro de toda a cidade. Aqui é uma viela que só passa gente andando. Quando a polícia descia aqui, ela descia andando. A polícia nunca entrou de carro aqui. O carro da polícia fica lá em cima. Nunca desceu de carro aqui. Dona Marina, por favor, a senhora pode mostrar onde Natanael, esse jovem que morreu, acusado de crime, se dormia? É aqui mesmo. A senhora está tendo alguma dificuldade com a alimentação, alguma coisa assim? Eu não estou trabalhando mais. Hoje foi que minha patroa mandou essas peças de roupa para mim, porque eu estou com ele desde o dia 6, que a Natanael morreu, porque eu não trabalhei mais. Quem me deu comida ficou os vizinhos. Hoje o homem da cesta básica chegou aqui, me fez um... E se você demorar mais um pouquinho, ele vai chegar aqui. Porque ele disse que de hoje não passava. é um brabão, disse que trabalha para... Não sei para quem é aí, que tem que pagar. E eu não tenho esse dinheiro. Quanto é a cesta básica que a senhora paga? É porque eu já tinha duas, aí eu paguei uma, duas foi 300. Aí eu comprei mais outra, eu paguei 150. E hoje era para dar no dia 6 a outra. Eu não tive o dinheiro que foi quando meu neto morreu, que foi de transporte, de idas e vindas de cemitério, de necrotério, de hospital para ver. Aí eu gastei o dinheiro. Quando ele chegou aqui, ele não aceitou, ele não disse que não sabia. Quando ele chegasse lá na empresa onde ele compra a cesta básica, eles não iam acreditar que eu não tinha o dinheiro porque eu gastei aqui em Datanel, eu dormia. Quando eu não dormia aqui é porque o alvo daqui está queimado. Está queimado aqui. Ele dormia aqui. Uma que ele era muito pegada minha, a gente botava, eu puxava mesmo e botava os colchões para que na frente dormia todo mundo aqui. Esse era o quarto de Natanel? Esse aqui é a areia e meu filho comprou para o meu barraquinho lá embaixo, não conseguiu fazer ainda, isso já tem um ano aqui dentro. Uma construção para fazer? É, uma casinha. Uma mental tamanho, um puxadinho. Um puxadinho para eu ficar e ele embaixo. Um puxadinho. Eu vivo de certeza que está vendo a minha casa. Aqui, aqui, você vê. quem mora aqui hoje com a senhora, Dona Maria? Eu, Nayara e Nailson. São os dois irmãos de Natanel. De Natanel. O pai de Natanel faleceu. O pai de Natanel faleceu. Quando e por que ele faleceu? Ele faleceu numa... Como é o nome? Num assalto na barra. Ele fazia o quê? Ele era pedreiro igual meu outro filho. Ele não era nem pedreiro. Ele já era mestre de obra, porque ele já era um mazel. Ele já trabalhava com meu padrasto, que ensinou a todos os mundos trabalhar lá em casa. Meus irmãos, tudo é trabalhador. Eu tenho o Jonas, que trabalhou com o Jorge Portugal. Tenho o Cristiano, que trabalha em Brasília. Você vê que uma mulher que tem um filho traficante a viver assim, mano? Quem diz aí? Pois é. Dona Marina, me mostra um pouquinho do seu trabalho, por favor, ali na máquina de costura. Eu queria ver a senhora sentada ali. Eu não deixo minha casa suja, porque eu não estou com ânimo. Minha vontade é só de deitar, dormir. Eu não como mais. Desde que eu morrer, eu não como mais. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Nathanael morreu no dia 6. Hoje é dia 19. 19. Vai fazer duas semanas amanhã. É. Me conte como é a saudade de Nathanael. Aí você já pegou as águas, porque não tem outra, porque ele era meu amor. ele que dormia comigo, que fazia minhas coisas, que ia comprar para mim, que eu não tinha tempo de sair. Ele que ia, que fazia minhas coisas, levava roupa. Cuidava de mim, me dava carinho. Ele era meu bebezinho, que ele era pequenininho, era o amor da minha vida. E hoje eu sem ele, não tenho vontade de nada. Todo dia eu vomito, porque não desce nada. As vizinhas que vêm, às vezes, trazem suco para mim. Agora eu estou de verdade, mamãe não comprou banana para mim, mas não desce. Só dá vontade de vomitar, aquela seca, aquela vontade de vomitar, só água, só água. Porque a saudade tem que comer, quando eu me lembro daquela pergunta, que ele estava no meio, porque ele não estava no meio, não era tanto na reportagem, que eu vou mostrar a vocês. Ele não estava no meio. E mesmo que ele estivesse, gente, a crueldade ficou demais. Quebraram o pescoço de meu neto. Quebraram o braço, que esse ossinho daqui saiu para fora. E ele não era forte, ele não era mais... Ele tinha as pernas assim, acho que mais grossas do que a dele, mas o bracinho não era muito grosso, não. Porque o padeiro era fortão, mas ele era meio magrinho. Que ele ia o ossinho do braço para fora, foi o que mais me doeu, não foi nem a morte, porque se ele tivesse morrido um tiro, se ele tivesse para o hospital, e depois atiraram nele, levaram ele para o hospital, coisa como se ele tivesse vivo, meu bicho estava na maca assim, jogado por o bracinho, e a cabeça toda furrada, e as costas. Como era a bermuda que ele usava? Uma bermuda de brinco, com a etiquetinha assim. Quem botou a etiqueta na bermuda? É, com essas etiquetinhas assim, olha, não só mostra, deixa eu ver se ela achou um pedacinho para você ver. Não é etiqueta de maca, não é assim, para poder puxar o velho que eu mantei assim, olha, só que é azul. Deixa eu ver aqui. Não se incomode, não. Fala aqui comigo. É uma etiqueta assim, parece uma etiqueta de cueca. Eu fazia essas cuecas, até a cueca que ele estava bichando, foi o que eu fiz, olha. Como é? Eu compro esse elástico na... na... na Lébiscuit, eu compro essa aqui, olha. Aí eu compro, eu compro e faço essas cuecas para ele. Ele morreu com uma cuequinha desse, aparecendo um pedaço da cueca, e um negocinho assim, parece um gaivinhãozinho que eu botei assim, para poder puxar, esse negócio da bermuda aqui, o velho. Eu conheci por isso, que o menino estava pequenininho, eu digo, realmente aí, quando eu vi foi ele. A foto. Ele queria ser o que, Nota Amarelo? Ele jogava na bola, já viajou para vários lugares com os meninos aqui, com o Maracanã, aqui do campo de futebol, com o nome dele é Barreto. Ele fez ser jogador de futebol? Ele era. Ele torcia para a Bahia ou para a Vitória? Ele não torcia para time nenhum, ele queria ser jogador. Ele gostava muito, era no Barcelona. Ótimo. E ele jogava bem? Jogava, ele era ponta esquerda, todo mundo chamava ele para sair, todo mundo estava lá diante, ele chamava ele. Ele era muito querido aqui em cima, todo mundo gostava dele. o senhor Neto, o senhor Neto, o senhor Neto que queria ser jogador, o que é que a senhora pensou ouvir uma declaração do governador comparando a morte do Neto a um jogo de futebol? O que é que a senhora pensou disso? Se o filho dele tivesse na minha direção, eu tivesse um revólver, eu picar a bala na cabeça do filho dele. Dona Marina? E olha, pode botar aí, eu não tenho medo de morrer não, pode mandar a polícia me matar aqui, o governador, quem ficou aqui, porque o que ele tirou, o que eu tinha de bom, ele tirou de mim. A senhora votou nele? Votei no governador e votei em Dilma. Mas no dia vai ter, eu quero que tenha impeachment de Dilma, as pessoas todas que eu chamei aqui para votar em Dilma, todas vão votar contra. E no governador, nunca mais ele ganha um voto meu. Dona Marina, o sofrimento da senhora é tão grande, que se você me cortar aqui o braço, olha para aqui como eu estou com o meu corpo, olha. Eu não durmo. Aqui, aqui, pode mostrar aí. Por que está assim? Porque eu não durmo, eu sempre, eu deixo no chão aqui, eu não durmo mais. Nunca mais eu dormi. Hoje, mesmo na chuva que deu, minha casa ia, minha casa sempre alagou. Quando o chão vai, a gente acabou um buraco aqui, eu não alagou, mas a gente tem que eu durmo também. Eu passei a noite toda, para você, Deus deu hoje, acordada. E para você estar reclamando, vai funcionar. Vai deslegar essa roupa, vai estar na pele, vai dar o meu. Explica para a gente, como é para a senhora, e para os irmãos, continuar aqui dentro da casa, onde tudo lembra Natanael, o espaço onde ele dormia, ver as roupas do Natanael ainda. O espaço de Natanael, nunca vai ser tirado, porque ele vai sempre tendo o meu coração, o meu espaço, e os irmãos dele. Os irmãos não entendem muito que ainda é pequeno, pequenininho, ontem deu uma crise mesmo, porque a gente estava aqui assistindo televisão, aí a menina chegou para o celular, mostrando as fotos de Natanael. Ele ficou praticamente arisco aqui, eu reclamei com ele, que ele parou, eu disse, não, meu amor, não vai parou mais não, agora acabou esse negócio de rua. Tudo lembra Natanael? Tudo lembra, tudo lembra. Dona Marina, senti a coisa para te fazer uma última pergunta, por favor. A senhora está no seu local de trabalho aqui, a máquina de costura. Se essa câmera, que a senhora está vendo, se essa câmera fosse os olhos de quem fez isso com o Natanael, o que a senhora diria olhando nos olhos de quem fez isso com o Natanael? Você é um miserável, você é um mau caráter, você é um monstro, você merecia morrer, ou um dos seus entes queridos para você sentir na pele que eu estou sentindo. O que é que a senhora está sentindo? Uma dor que não tem tamanho, eu vejo o meu neto, vejo o meu neto de bruxo em cima de uma macra, morto, e vocês dizendo que está vivo no Hospital Geral do Estado, ou no Roberto Santos, desculpa, no Geraldo Roberto Santos. Quando eu tentei entrar no Roberto Santos, eu e o papai completaram, eles não deixaram a gente entrar. Eu, 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 não deixaram, a gente pediu, adulou para entrar, não deixaram. Quando a gente veio ver o menino, já foi na sexta, no sábado de manhã, já na hora de tirar o corpo. Quando eu vi o menino, já estava jogado no lixo, no chão, cara menina, jogado, com a cabeça para cima, o pescoço para baixo, e assim, não, 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 vai chegar uma unha, se quiser chegar. Obrigado.